4 Vou sair Vou sair do 4, agora estou na sala Eu vou sentar Vou arrumar este meu quarto Aquele quarto tipo a coisa Vamos, coração Vou colocar batata doce Café da manhã de hoje Vai ser batata à brasa Batata santa na brasa É bom Aquele quarto Sim, vou colocar Vou colocar a batata Vou controlar a batatinha Vou tomar um café Café, café, café Vou colocar uma batata de açúcar Vou colocar a batata Vou colocar a batata Vou colocar a batata Com o chá O chá O chá O chá Com minha batata Assata Tá aí Se ontem É nóis na verdade Tem esse amarelo Tem esse branco O chá Café Esa laranja é mais boa Que é aquela outra branca Experimenta aí Experimente assar batata brasa Tomar um café da manhã Não vai se pretender Você vai ficar toda a tarde Todo dia Só a beber água Só que isso aqui É descozo Tardeiramente matar fome Muito obrigada Estava assistindo Eu fiquei encasgada Porque a comida está Uma delícia Mas peço desculpa Vou refalar com boca cheia E muito obrigada Por assistir Experimentem aí Não vão se arrepender Batata doce Assar da brasa Assim um pouco Esperar que mara em caval Enha Tira Aquela cinza quente Sem embrulha Se você tem papel almino Embrulha de papel almino Mas quem não tem Nós como fizemos isso no campo A gente põe assim mesmo Na cinza E depois retira Assim Essa é a batata branca Por isso ficou assim Essa aqui é a laranjata Também Saiu assim Então Para hoje Tchau Um beijinho meus amores Até lá